Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 14 de maio. Ideias têm consequências. O intuito da presente admoestação visa ao amor. 1 Timóteo 1, 5. Viktor Frankl foi preso nos campos de concentração nazistas de Auschwitz e da Schau durante a Segunda Guerra Mundial. Como professor judeu de Neurologia e Psiquiatria, tornou-se mundialmente conhecido por seu livro Man's Search for Meaning, A Busca do Homem por Significado, que vendeu mais de 8 milhões de cópias. Nesse livro, ele desvenda a essência da sua filosofia, que passou a ser chamada logoterapia, a qual afirma que o motivo humano mais fundamental é encontrar significado na vida. Ele observou, em meio aos horrores dos campos, que o homem pode suportar quase qualquer modo de vida, se ele tiver um porquê. Mas a citação que me comoveu recentemente foi esta. Estou absolutamente convencido de que as câmaras de gás de Auschwitz, Treblink e Meidaneck não foram, em última análise, construídas em um ou outro ministério em Berlim, mas sim nas mesas e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas. Viktor Frankl, aos 90, uma entrevista, abril de 1995. Em outras palavras, as ideias têm consequências que abençoam ou destroem. O comportamento das pessoas, bom e mal, não surge a partir do nada. Decorrem de visões dominantes da realidade que se enraizam na mente e produzem o bem ou o mal. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia esclarece a verdade de que as ideias têm consequências práticas é dizendo coisas como, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que tenhamos esperança. Romanos 15, 4. As ideias apresentadas nas escrituras produzem a consequência prática da esperança. Novamente, Paulo diz, Esperança e amor não surgem do nada. Eles surgem de ideias, visões da realidade reveladas nas escrituras. Outra maneira pela qual as escrituras nos mostram que as ideias têm consequências é usando as palavras portanto, pois e outras semelhantes. A palavra grega que essas palavras traduzem aparece 499 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, justificados, Pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mateus 6, 34. Se quisermos viver no poder desses grandes e práticos portantos e pois, devemos nos agarrar às ideias, às visões da realidade que ocorrem antes deles e estão sob eles. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br que ouviu o Quintal väl.